Vamos a mais uma aula de Balpô do Manga. Eu gosto de conversar sempre assim, ó. Vamos ver o oponente. Bem, o Sid não tem nove, oito longe, tal, 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 tal. Poucos anéis. Por aqui. Vamos ver o jogo assim, ó. Olha o canal do pai, olha o canal do pai, olha o canal do pai. Falta só o Rio e o Mônaco. Vamos ver como é que ela joga. Vamos ver como é que ela joga. Vamos ver como é que ela joga. O Tocassus. O Tocassus. O Tocassus. O Tocassus. Então tá mais banal Nós estamos fazendo arroz Parando no meio da fria Nós estamos fazendo arroz Se matar do jogo Se matar do jogo Isso Isso Libera a minha bola Uh, tá indetível Para deixar a bola dela presa Aí eu vi vantagem Morreu também Tá um a um Ó Mata aqui 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 no meio, se eu matasse ele aqui no meio, mano, é, que se olha bem, matei não, mas também deu que me ingeri, tá vendo, ele não tem como tirar aquela liminha, ele vai ter que jogar aí, se bater com força já era, tá morto, tá pensando, será que deu pra ela matar lá embaixo? Se conseguir matar lá embaixo, deu, babou, babou pra mim, hein, babou pra mim, mané, vou te dar tocha, vou te dar tocha, ó, vou te dar tocha, vou te dar tocha, vou asar, ih, vou dar risada, vou te dar tocha, eita, mané, será que consegue, Bom jogo, você que sempre funciona, 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 sempre funciona Tchau, tchau.